Uma vitória na Luz e outra na passada sexta-feira por 98-89 com o Brad Tinsley a dar espetáculo como MVP. Abriram o caminho para o Futebol Clube Porto poder fechar as contas da final logo ao quarto jogo no Dragon Caixa onde os adeptos criaram um ambiente incrível para ajudarem a equipa a chegar ao título na época de regresso ao principal escalão do basquetebol português e contra o tetracampeão Benfica. O jogo começou com dois homens em destaque. Troy De Vries imparável nos triplos fez quatro só no primeiro período e do outro lado Jeremiah Wilson carregou Benfica para uma vantagem nos primeiros 10 minutos de 25-22. Surpresa foi a recuperação de Carlos Andrade que estava lesionado mas o ex-portista não foi suficiente para travar a recuperação azul e branca que começou ainda antes do intervalo. Os seis pontos de Tinsley e oito de Ferraventura foram importantes para o descanso chegar com o Futebol Clube Porto na frente por seis pontos. Vantagem curta que cresceu no terceiro período apesar de Ivica Radic ter começado a aparecer na partida. O número 3 do Benfica terminou o jogo com 20 pontos e como jogador mais valioso deste jogo 4 da final. Mas os dragões nunca deixaram o Benfica aproximar-se e se não fosse este triplo de Daikon Cook tinham ido para o último período com uma vantagem de dois dígitos. A pouco menos de sete minutos do fim a vantagem era de seis pontos para os dragões e Miguel Queiroz tratou de começar a construir um fosso no marcador com este triplo com falta. E logo a seguir Troy fez o trabalho da defesa e do ataque roubo de bola e concluiu a jogada que aumentou para 12 pontos de diferença entre as duas equipas. Cook ainda fez os benfiquistas acreditarem que era possível levar a final ao quinto jogo quando reduziu para seis pontos a dois minutos e 20 segundos do fim. Mas foi por pouco tempo. Fontete tornou-se uma muralha para Brad Disley afundar e de seguida o gigante espanhol também quis fazer o mesmo. Assistência de Troy para Fontete afundar de vez o Benfica e colocar o Dragon Caixa ao rubro num jogo em que o Futebol Clube do Porto venceu o Benfica por 93-85 com Troy DeVries como o melhor marcador dos dragões com 23 pontos. E o Porto é campeão nacional de báscara do futebol! Cinco anos depois, na época de regresso à liga, o futebol Clube do Porto de Montes da López volta a ser campeão nacional.